Então gente, oi Então eu tô aqui pra gravar um vídeo que vai ser mostrando minha rotina diferente com você Calma aí, eu tô tentando ajeitar Então, eu vou falar o que eu fiz hoje Eu fui lá fora, comprei esse pézinho e essa capa Então, é isso que eu queria falar Então, o que eu tô fazendo agora? Eu tô arrumando meu quarto Estou tentando, né, arrumar O que eu já fiz até agora foi arrumar minha cama Minha cama, ó Meu armário, meu armário já tá arrumado Eu vou ligar o flash e vou mostrar pra vocês Porque, tipo, meu quarto tá escuro agora Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo Gente, isso aqui, ó Eu vou passar hoje no rosto Que foi o que eu fiz naquele dia Claro de café com ovo E um pouquinho de óleo, se não me engano E, tipo, sobrou E eu vou usar de novo Só vou botar mais um pouco de... Um pouco d'água pra poder amolecer Porque tá um pouco duro E é isso que eu vou fazer hoje E hoje eu vou mais tarde Eu vou caminhar com a minha família Eu vou... A gente vai andar Não, minha família não Tipo, eu, minha tia Meu primo Minha irmã E minha... Minha dinda A gente vai caminhar E é isso Então eu vou mostrar pra vocês agora Meu armário, como ele tá Então, gente Meu armário tá assim Minhas roupas estão aqui Ali tem um fone Fone não Carregador do meu telefone E um negocinho ali Que eu não sei porquê Minhas roupas não tão todas aqui Minhas roupas tão tudo pra poder passar Ali está minha... Minhas calças compridas Outras coisas ali Que não vem ao caso Aí tem esse outro lado aqui Fechar essa porta aqui, né Esse outro lado Tem essa blusa Essa coisa aqui Que eu usei Pra fazer um negócio na igreja O jogral Eu usei essa blusa aqui Tem esse casaco E tem... Então, gente Só parou de gravar Mas voltando aqui Tem roupas Todos os meus moletões estão aqui Todas as minhas meias estão aqui E tem alguns casacos Meus outros casacos estão aqui, ó Eu botei pra lavar Porque essa parte aqui Da manga do braço Tá muito suja Então agora eu vou... Então agora eu vou arrumar meu quarto Já mostro pra vocês Como tá meu armário Agora eu vou arrumar meu quarto Depois eu mostro pra vocês Mas eu não vou mostrar agora não Primeiro eu vou fazer o negócio Depois eu mostro Passar um negócio no rosto E vai ser isso Eu vou mostrar Eu vou sair na noite Só isso que eu vou saber E aí Então, gente É... Agora eu vou passar a máscara Pra vocês Tá nesse potinho aqui Eu vou jogar um pouco de água Eu esquentei um pouco essa água, né E vou misturar com esse pincel aqui Meu irmão E vou passar no rosto Eu vou deixar 15 minutos Depois eu tiro Eu não vou caminhar hoje Eu vou no mercado Minha avó e o avô Vão vir almoçar aqui amanhã Então ela vai... Compra um negócio pra poder fazer pra eles Eu vou terminar de passar isso no meu rosto E vou mostrar pra vocês Então, gente Eu passei Demorou um pouco Por causa que esse pincel Deixa eu mostrar pra vocês Ele é muito pequeno Então, eu passei agora Foi isso que eu fico Uma coisa que eu não sei Se pode guardar Eu guardei Aí... Ah, mas tipo Quando se vocês forem fazer Que nem eu que guardou É... Melhor Não Mas é que é do café Não põe açúcar na água Porque senão vai ficar doce Para a fomega Minha mãe falou isso Aí eu não fiz Eu vou esperar até 15 minutos E eu mostro pra vocês Eu acho que eu vou no mercado É, eu falei isso agora Eu acho que eu vou no mercado sim Aí quando você for no mercado Eu mostro pra vocês O que minha mãe vai fazer O que minha mãe vai comprar E eu mostro pra vocês Gente, eu botei a máscara Você já viu o que eu botei Mas eu quero falar aqui Ignora a minha cozinha ali Cara, eu gosto muito dessa máscara Gente, esse é o único espelho grande Que tem aqui em casa Eu adoro esse espelho E o meu amigo não me mandou as fotocardes Eu vou primeiro mostrar pra vocês Então, gente Tirei Eu vou passar só um protossolar Tá de noite Mas eu gosto de passar Eu me lio o cabelo Olha isso Olha, esse vai ser o momento Pra vocês fazerem o celular Meu amor É todinho seu Era sol Que me faltava O mercado tá fazendo um monte de graça Não tentou nem Olha só Nossa Que calor Jack Frost faz um gelo Procurando Procurando o que? Dory Estou Cheguei aqui na minha avó Agora eu vou Pra voltar pra casa E acho que vou assinar aqui Meu daily vlog Vai terminar aqui Antes de ir embora Acá da minha avó Eu vou arrancar Acá da pipoca Vou assistir Netflix E mostro pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí